E aí pessoal, beleza? Falando aqui é Cristiano, hoje eu vou falar a respeito sobre o FS22, tá? Também queria mandar salve aí para a galera que pediu salve, salve aí rapaziada de coração para todo mundo, tá? Então, as coisas que eu falo aqui para vocês não é nada confirmado por eles, tá bom? Vai ser uma opinião minha, o que eu queria que viesse no FS22 para Android, tá bom galera? Para deixar mais claro para vocês entenderem, ok? Então espero que vocês me entendam. Então, bora para o nosso vídeo. Então rapaziada, o Form 21 era para sair esse ano, por motivo que está chegando novos consoles da nova geração, por isso que ele não saiu ainda, tá bom? Já que o novos consoles já vai sair esse mês, que vai chegar aqui no Brasil e no mundo todo, onde ele for vender, quem sabe eles podem estar falando aí a respeito sobre o FS21. Então, para mim seria legal se saísse o FS21 nesse ano, porque não ia atrapalhar o lançamento do FS22 para mobile, tá? Mas a gente não sabe de nada, vamos esperar aí mais para frente, quando sair os consoles, tá bom? Será que eles vão falar alguma coisa? Vamos esperar, tá? Mas vamos focar aqui no FS22 que a gente queria que viesse. Eu, na minha opinião, que eu queria, né? Que viesse. Então, bora lá. A primeira coisa que eu queria que viesse de cara no FS22 para Android era a automização. Porque todo mundo sabe que o lançamento do FS20, bastante celular estava compatível no dia e no outro dia não estava mais compatível na Play Store, tá ligado? Isso aí, a galera ficou brava, tá? Até eu fiquei, porque o celular que eu tinha antes, ele ficou compatível e no outro dia não estava mais compatível, tá bom? Então, o jogo não era automizado para rodar naqueles celulares fracos. O celular que eu tinha era o Moto G5S Plus, tá bom? Então, ele tinha o Snapdragon 625 e 3GB de RAM e 32 bits de memória, tá ligado? E ele era incompatível. E hoje, se você for rodar nele, ele trava demais até no médio, tá ligado? Então, se o FS22 vinha automizado e rodasse no Moto G5S Plus ou, sei lá, com 2GB de RAM, ia ficar muito bom, tá bom? Porque todo mundo sabe, o FS20 foi triste, mano, porque trava demais, tá? Eu estou jogando aqui no meu Redmi Note 2 Pro, o celular intermediário, tá? Ele não é dos potentes não, que você pensa, tá? Ele dá algumas travadinhas, mas ele roda de boa, tá? Mas ele trava, tá bom? De vez em quando. Outra coisa, queria que viesse também nas atualizações ou de cara mesmo, era o Multiplay. Por que Multiplay? Multiplay é legal, porque tu pode jogar com amigos, tá ligado? E outras pessoas, pra te ajudar na fazenda, tá ligado? Tipo, não é Multiplay local, é Multiplay online. Tu pode jogar, tu em casa e teu amigo lá nos Cafodé do Juda, tá ligado? Ia ficar muito da hora mesmo, se tivesse Multiplay online, tá bom? Engal do FS19, tá bom, galera? Seria muito show de bola mesmo. Eu ia ficar muito feliz se viesse Multiplay. Mas tipo, não custa sonhar, tá? Isso aqui é só minha opinião, que eu queria que viesse. Então, entenda antes de ficar me criticando, tá bom, galera? Outra coisa que eu queria que viesse de cara ou nas atualizações. Era a expansão dos campos. Como assim expansão dos campos? Tipo, tu tem um campo pequeno, né? Mas tu, tipo, eu não tenho dinheiro pra comprar outro campo maior. Mas, se tivesse expansão dos campos, a gente podia passar o arado e crescer o campo mais, tá ligado? E aí, você ia conseguir plantar mais, tá? E ia ficar bem legal se tivesse essa função, tá? Estilo do FS19. O FS19 tem a expansão dos campos. Tem como tu emendar um campo no outro ou crescer mais o campo. A arada ali em cima da grama, tá ligado? Ia ficar muito da hora mesmo, tá bom? Mas, vamos ver aí, né? Uma coisa que eu queria que viesse logo de cara mesmo. Era modificações dos tratores. Pra gente filipar os tratores. Colocar o trator mais turbinado, tá bom? Estilo do FS19, que ele já tem essa função faz tempo, tá bom? De eles modificar os tratores. Essa função no mobile, mano, seria show de bola. Uma oficina, tá? A gente colocasse lá na nossa sede, tá ligado? Mano, ia ficar muito massa mesmo, mano. Ia ficar, mano, eu ia ficar muito feliz se viesse esse sistema aqui de a gente modificar os tratores, tá ligado? Mas, como eu falei, não custa sonhar, né, velho? Uma coisa importante que não podia faltar no FS22. Suporte a mod oficial deles mesmo. Ele fala assim, ó. O FS22 vai ter suporte a mod oficial. Mano, seria uma felicidade grande pra mim e pra outras pessoas que gostam de colocar trator antigo, caminhão, brasileiro, tá ligado? Ia ficar muito massa, filho, se o FS22 suportasse a mod, né? Uma coisa importante que não podia faltar no FS22 de cara logo no lançamento. O sistema de a gente sair do trator, tá bom? A gente andar livremente pelo mapa. Explorar o mapa a pé, sem ser no trator. Porque o FS20 a gente não consegue sair do trator. Fica só pulando em trator, em trator, em trator, tá ligado? Fica um pouco chato. E se o FS22 viesse essa função de a gente sair do trator, tá? Ia ter uma experiência melhor do jogo. Ia ficar mais interessante ainda de jogar o FS22. Ia ficar estilo de PC, tá ligado? Mano, tem como adicionar isso, né? Mas eu não sei se dá trabalho pra eles colocarem essa função, né? Pra rodar no celular. Mas seria bacana aquela visão primeira pessoa, a gente andando livremente, sem ser no trator, tá ligado? Seria uma experiência bacana demais, né? Mas vamos ver aí, né, mano? Vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer nesse FS22. Uma das coisas importantes que devia vir no FS22 é funcionário infinito. Como assim funcionário infinito? Que você colocasse funcionário o tanto que você quiser. pra trabalhar pra você. Porque no FS20, você só coloca 4 trabalhador com você 5. Isso aí fica um pouco chato. A galera não curte muito, tá bom? Outra função também. Aquela função que tem no FS16 e 18, ou 14 também tinha. De tu encher o reboque e tu mandar o trabalhador descarregar lá no silo ou vender diretamente na loja. Essa função também seria muito bacana e ajudar bastante na fazenda, tá bom? Num lugar de você ir lá vender, o seu funcionário ia vender pra você, tá ligado? Ia ficar muito show se viesse essa função de novo para o FS22, tá bom? Uma coisa que eu queria, que cada marca lançasse no FS22, 3 tratores de cada marca, as colheitadeiras do mesmo jeito. Que viesse mais colheitadeiras no lançamento ou nas atualizações, tá bom? De cada marca diferente. Porque só uma marca só seria um negócio chato. Porque tem galera que curte outras marcas, tá ligado? Aí ia ficar interessante. Bastante opções ali de cada marca, de cada colheitadeira ou de cada trator de cada marca, tá bom? Trator pequeno ou trator grande de cada marca, tá ligado? Ia ficar show de bola e você ia ter bastante opções de escolher os tratores ou colheitadeiras, tá bom? Uma coisa que eu quero muito. Que o mapa do FS22 venha maior do que esse mapa do FS20. Porque o FS20 só tem 12, não, 12 não. Só tem 13 campos, tá? E os campos não são tão grandes. O maior é o 13 e o 12, tá ligado? Eu queria que viesse bastante campo gigante para a gente trabalhar. Mas com a expansão, se viesse, ia ficar o campo maior ainda. Queria que viesse por ao menos uns 30 campos ou mais, tá ligado? Ia ficar muito da hora no FS22. Fora isso, também, né, que viessem mais cultivos, além do que já tem no FS20, tá bom? E também mais animais, tá? Tipo, a galinha. Seria muito legal a gente trabalhar com galinha. E a gente sair do trator, pegar lá os ovos, colocar no carro, tá ligado? No reboque. Ia ficar muito da hora mesmo. Outra coisa legal que eu queria que viesse no FS22. O sistema de atoleiro. Tipo assim, quando chover, que aparecesse atoleiro nas estradas ou no campo. Quando tu estivesse plantando a colheitadeira ou o trator atolasse ali, tá ligado? Ia ficar muito massa essa função, né, mano? Mas, tipo, não custa sonhar. Quem sabe um dia eles lançam os atoleiros para o FS de mobile, mano? Ia ficar muito massa também essa função. Outra coisa legal que tivesse o sistema de B-Train. Pra gente encaixar um reboque no outro. Ia ficar muito da hora. E também o sistema de Giroflex. Que a gente acendesse o Giroflex ou o Giroflex acendesse quando a gente colocasse o trabalhador ou a gente trabalhando. Também ia ficar bem legal o sistema de Giroflex, tá? Que ele só acende quando você tá barrado em alguma coisa ou quando a colheitadeira tá cheia. Então, galera, tudo que eu falei aqui é minha opinião, tá? Não é nada confirmado, tá bom? Não é nada oficial. É só minha opinião, tá bom? Espero que vocês me entendam, tá? As coisas que eu falei aqui é tudo que eu queria que viesse no FS 22. Tudo que não veio no FS 20, né? Que é triste. Então, galera, vamos esperar até o ano que vem, tá bom? Com certeza eles vão falar alguma coisa do lançamento do mobile, tá? Mas pelo quanto eles primeiro tem que falar sobre o FS 21, né? Que ainda não saiu, né? Mas vamos ter fé em Deus que vão lançar o FS 22 para mobile, né? Que venha mais automizado, que venha com bastante coisa interessante para a gente ter uma experiência melhor jogando no mobile, tá bom, galera? Muito obrigado por assistir até aqui. Agradeço a todos vocês, tá? E não se esqueça de deixar o like que vai estar ajudando demais. Então, galera, Deus te ama.